Você me encantou quando o ar que chegou Eu vou me pisar, eu vou só as mãos Me chorando, voando, 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 voando Você me cansou e me cansou Me chorando, voando, 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 voando A minha canção eu sei que me achou Eu todos viens, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mojado których, vamos lá Aotação, noie vínculo, voando, voando Aotação! Aotação! Oh Iré Se eu quebrar Oh Iré O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Música